Olha, vamos, vai de lá. Fica de lá, portanto. Sem compromisso, sem compromisso. É, mas não é pra tomar meu lugar não, hein. Sem compromisso, não é pra tomar meu lugar não, hein. Olha lá, hein. Opa, é isso aí. Dá uma olhada, dá uma olhada. Não é pra ganhar meu lugar não, hein. É isso aí, hein. Seis por cinco. Seis mangas assim. É. Já perdi. É, 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 é. Não, abri agora. 3 reais. Agora. É demais. Agro é tech, agro é top. Agro é saúde. Agro é tudo. Eita maravilha aí, na meia dúzia por cinco reais. Não pode tomar meu lugar, hein. Não, hein. Aí, patrão, já pegou uma maninha já. Bom dia, meu amigo. Vamos levar uma guia hoje? Meia dúzia por cinco reais. Pode encostar aí, ó. Meia dúzia de mangas por cinco, patrão. Agro é top, agro é tudo. Bom dia. Mangue é agro. Agro é tech. Tudo bem, amiga? Mangue é top, manga é agro. Agro é tech. Agro é tech, agro é top. Essa aqui é a palma? É palma? Essa é a palma. Aí, ó. Só qualidade, só qualidade, só qualidade. Beleza? Vai pegar, vai pegar uma panquinha, palma. Trabalha de novo, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, é? Pega uma panquinha pra nós trabalhar de novo, vai pegar. Já tá certo. Não tem uma maravilha que manda, senhor. Você dá uma provadinha nela, né, Cati? Viu, como é que tá? Essa prova aqui tá boa? Tá boa. Tá abriu, ó. Eu não costumo dar prova em preguês corredor. Tá em balão aqui. Você viu? Correu. Tá doce. Primeiro é do Alfa, depois eu dou a prova. Bom dia, amiga. Bom dia. Primeiro eu provo, mas depois eu dou a prova. Porque se eu morrer, você não come. Aí, ó. Aí, ó. Eita, danada. Essa aqui não vai ter sinal. Olha. Não repara na temperatura, não. Vem, Patrão. Vem, é doce. Vem, que é doce. Vem, que é doce. Olha aí. Foi me ligar. Três mamão, cinco. Aí, Bessa. Vai chegar ali, né? Três mamão, é cinco. Filma, mano. Naturalmente que sim. Três mamão, cinco. Mas é uma dura firme, viu, vida? Três mamão, cinco. Aí, Bessa. Bom dia. Vem, que é doce. Vem, que é doce. Vem, que é doce. É doce. Ele vai te dar um pedacinho. Três por cinco aí, ó. É, meu bom. Põe três. Vem, que é doce. Vem, que é doce. Maravilha. Que coisa, hein? Vai. Vai lá, já. Graúdo e doce. Olha o mel aí, ó. Agretec, Agretop. Olha que manga doce. Bem doce, bem doce. Vai, dona. Isso, faz pro senhor. Mais isso aqui, ó, amor. Três mamão, cinco. Vem, que é doce. Vem, que é doce. Agretec, Agretop. Olha que manga doce. Ninguém vende sem dar prova. Olha que maravilha. Ninguém vende sem dar prova. É isso aí. Já perdi. Agretec, é isso aí. Bonita manga, bonito mamão. Aqui, ó. É bem, é bem, sim. Graúdo e doce. Bem doce. É abacaxi é nosso. Pode pegar. Beleza. Bonita, oxe. Olha a manga, olha o mamão aí. Pode ficar à vontade, tá? Agretec, Agretop. Mangue é agro. Aqui são dez e tal, hein? Olha aí, olha aí. Isso, fica à vontade. Olha lá. Já imaginou essa manga geladinha? Que mais? Vem essa. Deus abençoe. Vem, que é doce. Vem, que é doce. Vem, Fábio. Obrigado, eu tenho um bom dia. Vai mandar pro Japão? Mandar pro Japão. E aí, ó, o Vandão aí, ó. Vinhando na pintura, não lembra mais ninguém. É você, amigo. É isso aí, filho? É isso aí. Mangue é doce, mamão bonito. Bom dia, bom dia. Bom dia, beleza. Tá passeando? Vai aqui, mano. Vai passear, moleque. Aí depois volta, tá? Isso. Ó, bando. Segura a tecnologia da fera. É, então. Isso aqui é pra dar uma... Pra registrar, pra mandar pro povo lá. Claro que não tem isso aqui, não. Manda. coś.